Aí você vincula a conta automaticamente, cara. Vocês aí, Twitch. Pelo Twitch, só que vai pro YouTube. Vem comigo, vem contigo, tô convosco, eu vou convosco. Só, vamo. Aham. É porque tem um outro cara chamado Fatality. Não, igual o meu não, mas tem um cara chamado Fatality. Ah, Ingrid. Ah, matei a Ingrid, cara. Matei ela aqui. Ah, Robert. Você perdeu, cara? Ontem eu tomei Bane porque tava ganhando o Gun Master, cê acredita, velho? O cara me baniu porque eu tava jogando com a Master, velho. Por isso, cara. Por isso. Por isso. Pois é, velho. Não, eu fiquei puto, cara. Quem tava comigo na hora lá foi até um alerta. Tá de boa. Que pediu aí nas clamorys aí. Que pediu aí nas clamorys aí. Qual? Ó, tentei livre o Lux. Que pediu. Que pediu. Nossa. De novo? Que pediu. De novo. Que pediu, né. Que pediu. Que pediu. Que pediu. Que pediu. O cara de MJL ainda morreu, hein? Ah, pior que não dá pra gente virar, não. Não, não, não dá sim. 80, 84, velho. Vamos tentar virar isso aí. Peguei o Rastafari. Matou, falou, né? Tá, foi eu, foi eu. Peraí, peraí, dá a Claymore aí. Morreu. Oh, oh. Pegou. Marquem ele aí que eu rusto. Ah, matou. Vambora, hein? 88 a 90. Vamos tentar virar. Oh, o cara tá mandando granada, granada. Ah, o Ingrid matou. Ah, o Ingrid matou. No começo da escada, no topo da escada. Nick, Nick tá em si. Ingrid, Luana, BR. Tá. Tá, gente. Desceu agora, provavelmente. Pé da off, é. Pé da bandeira off aqui. Tá de CZ, cara. Pé da Bt4, tá isso? Acho que não vai dar, não, hein? Quase lá, só falta eliminar mais cinco. Bora, guys. Acho que vai, hein? Só dois, só dois, só dois. Vai, fala Luana. Mas achei que ele ia subir a escada, mano. Nem deu. Só vamo. Mas tá bom, jogando bem. Luana aí, tá jogando de CZ, cara. Depois vou mudar pra tarde. Colocar o jet lá também, porque... Fica mais bonito e mais cabuloso. Não é? Fica mais macho veril. Macho veril. Caçador de Doroteia. Ai, ai. Viu o Arlen? Você viu o Arlen lá no face? Aí eu peidei. Eu fui peidendo minha Doroteia. Oi, Robert. Eu nunca tinha jogado o server aqui do Migs, não? Migs. Padoca, Brasil. Bom que tá todo mundo no mesmo squad. Nossa, trabalho de coberta. Acho que vem ninguém aqui. Atenção, o primeiro esquema foi eliminado. Canta. O GM tá aí, ó. Não, tô lá embaixo, velho. Tô no meio da Charlie, ó. A Ingrid tá aí no canto aí, atrás do container. Boa. 96 de eliminação, hein. Quase que eu manhã te mata ainda, capeta. Tá indo dois caras aí, pio. Por trás. Por trás, seis. Três caras. Não, o primeiro que foi esse. Tá aí embaixo, aí. Um corredor aí, ó. Ué, não. Foi a Ingrid que me matou, pô. Foi o cara de 12, não. Vai, Ingrid. Tá plantado ele por aqui, ó. Comecei esses caras com 12. Tem dois, tem dois, tem dois. Fica aí. Fica aí. Ai, começou. Puta que pariu. De 12, o cara tá de M10, 14 aí, ó. Apolo, não sei o que lá, ó. Apolo no, pau no cu. Fica aí na granada. Apolo, credo. É. O cara que usa 12, ele tem que tomar t-back, pô. A gente matou de novo A gente matou de novo Nossa Pera, pera Tô me relando aqui Quem que era que te matou? Cadê a K12 Matou Nasci pé da Charlie Pé dos Tanks ali Tão ai dentro do Nossa vai Olha a distância que o cara matou de 12 É isso que eu fico puto Ainda bem que eu compero o fio de um Essas dois ai não tão overpau Não é um É isso que eu compro Ele conseguiu E aí E aí E aí E aí E aí Veio dois Engraçado, eu não tô conseguindo esportar os... Os baculejos aqui não, velho Pra esportar a Clayman do cara ali, não esportava não A CIDADE NO BRASIL Matou, 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 quase que morre no desfibrilador velho Eu tô jogando de Ace, esse 23 O que que tá pegando aí embaixo aí? Nossa, não deixa os caras virar não hein velho Nossa, ai, tomou um bocote Não entendi, quanto hit Mark É aqui o Rastafari, Max Vem aí Morto Tem outro aí Rob Boa, boa Foi reviver o cara ali Tava vindo um mutirão ali Eu vi lá Tava vindo Tava vindo agora aí Tá de ex Matar esse 3, desviado Tem aí Tava vindo Que você aproveitou Da vindo Tava vindo Tava vindo Tava vindo Tava vindo Tava vindo Tava vindo Tem um só hein, só tem um. Nossa, mano. Tome não, mata Toca a musiquinha que deu nóis 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 Mais cinco pessoal, só mais cinco Pega ele Minha nossa Mais três pra acabar pessoal Só falta matar três Anda louco Ae, volta um Vamos pegar ele Boa Isso ai, quietinho Ae sim hein Só tá dando nóis Só tá dando nóis O Robert ia de dar o doze Ae 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 Cara, eu não sou muito fã desse mapa aqui não Nem ele nem a área inundada Depois dele é a área inundada Eu gosto até dele é pra conquista Ae 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 Passem Ae Ae Vamos franquear os caras por aqui O que é isso? O que é isso? Continua galera, vamo lá! Cheguei, tinha acabado seu life. Tem um MGL ai, eu acho perto do elevador. Atras, atras, atras! Vem comigo, vem contigo! Puts, pariu! Embaixo, 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 embaixo! Matei! Tem ninguém aqui não, mano! Tem alguém aqui? Seis barra zero! Caraca, foi mal! Não, Lutz! Quando for assim, cê fala, viado! Foi mal, foi mal! Foi mal, foi mal! Foi mal, foi mal! Foi mal, foi mal! É porque quando eu fui, eu já deitei também, eu falei, sabe que é... Foi, não sei, foi acabando o fono, né? Foi mal, foi mal, foi mal! Foi mal, foi mal, foi mal! Ai! Foi mal, foi mal! Foi mal, foi mal! Foi mal! Foi mal! Que susto, Rock! Tá montando, ai! Olha, perto disso aí, oh! O damn cara, tem um 4, não tinha nem como eu matar eles. por lá o filme o cara se lhe cria se lhe cria se lhe cria se lhe cria cria não não se lhe cria se lhe cria não Giroso, os caras tão descendo na LPG aí, velho. Puta que pariu! Tem um sniper lá, lá perto do... Oi. Tá ali, ó. Tá aqui, ó. Valeu. Tá lá embaixo. Nossa, subiu tudo. Ui. Pega o Gabriel. Pega o Gabriel. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O Gabriel aí, ó. Ô, Lucas, vai por baixo aí que tem um cara aí, ó. Ô, Robert, tem um cara aí, ó. Tem um sniper aí, ó. Gigi. Cara, você tá brincando? Granadado, tá comendo. Solta o pé. Toma. Goa. Era. Cuidado, qual é a Claymore? Que é lá do outro lado, lá, ó. Lá tá arroia de mim. Se alguém pegar granadado, jogar lá, acabou. Muita festa. Acabou o primeiro tempo, pessoal. Ei, o Yishao, lá, logo, põe lá, lá. Vamos lá. Valeu. Ei, o Yishao. Hum. Cuidado, cuidado. 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 . 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 Ok. Nossa, vim baixo. Peraí que eu tô me healando aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado! Oh, fantástico, cuidado. Vem ver com a clama ali. É o Gabriel, Gabriel. O Gabriel! Tchau, tchau. Vem lá, vem lá, vem lá, os caras estão lá nas pedras. Batei de 140, hein? O fantástico, o nosso permento e o fiume. Ai, tem um cara ali em cima atrás do sofá agachado, hein? Aí, cuidado, tá chegando na porta. Toca a musiquinha, vocês vão tocar a musiquinha. Só falta mais um, vamos pegar esse cara. Só alegria. Boa galera, boa galera. Tá gravando aí, fantástico? Tá, tá transmitindo aqui, fi. Comigo. Comigo. Cheguei lá. Cheguei agora lá. 140, tava 139, foi. Você ganhou um pacote lá de ouro lá. Só isso. Ah, não ganha nada não. Antes, bem antes, o máximo era a patente 130. Aí, eles jogaram pra 140 depois da utilização. O que é isso? O que é isso? Guardado a gente, manda no whatsapp. Mas o cara... Com birr e sem birr. Vem comigo, vem comigo, vem contigo, vem comigo, vem contigo, aqui ó, o principal dos caras aqui ó, 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 ó os vagabundo, nossa deu travada mano, ó os vagabundo vindo aqui ó, viu? Tá aí Aqui tá o kit Pega o kit médico Joga o pacote de São Cosme e Damião aí Valeu cara Tá aqui o kit médico Nossa, os caras não conseguiam uma kill, véi 10 barra 0 Tá coveredo Bem 1 2 2 2 O que é isso? O que é isso? O que é isso? De rex Tem um cara aí, ó Não, eu tô no chão Só que tem um cara atrás da casinha Matado Boa O cara não tô aí Aqui tá um kit médico, cara O que é isso? Ele pega aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles tão batando a gente Toma aí, ó o kit médico Soldado abatido O que é isso? 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Toma seu kit aqui. Vamos primeiro, socorro. Vamos, pega aí. Vamos. 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 Eu vou atrás, aqui, ó O que é isso? 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 Então, quase né. Você tá no nosso time. Quem? Do Raifu? Deixa eu ver, quem que é? Raikou? O soldado inimigo, quase estado. Matei ele aqui, ó. Matei ele aqui, Rob. Tá aí, lá embaixo, lá ó. Passando por baixo. Vamos, primeiros socorros. Pega aí. Estamos indo muito bem. Continuem assim. Ae, se mexe! Volta já pra cá. Ae, se mexe! Volta já pra cá. Ae, se mexe! Volta já pra cá! Ae, me tem um soldado inimigo! Granada saindo! Tome essa porra, caralho! Ae, se mexe! Cada tomando, cheira ele pegando membro, gana. Primeiro chupão do chupé, pega aí! Eu sou preso, não tenho como sair! Me botaria inimiga, vou botar com eles! Dei um respawn lá em cima! Onde que a dice me faz dar respawn? Tem um cara lá no canto! Boa! Onde que a dice me faz dar respawn? Nem não! Aqui pedi médicos! Onde que a dice me faz dar respawn? 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 Ow! Tome seu kit aqui. Tome seu kit. Tome seu kit! Morri, morri, tá lá, tá lá atrás do vaso de planta, na sala do sofá. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Me dá para ver... Eu te meto. Peguei! Me dá para ver... Tira para ver o seu carro! Ok? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Olha o desfibrilador. Morri já? O cara aí de 12 também lá do Skull lá, que ele é chato, viu, tá chato já. O carro, não sei o que lá da frente. Mano, você passa pro tipo masculino aqui, Anderson. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu abrir meu pacote de batalha aqui. É, a gente tá estuprando os cara, hein. Nossa, que pixel foi esse? Eu morri, eu morri. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, que porra. Eles se facilitaram aqui. Vamos lá,flávia. Abaça, lá vai granada. Ajuda, a gente tá combatido. Toma aí, ó o kit médico. Oi Morri Não Vamos Vai sim, vamos acabar com eles Câmbio Faltam mais Vamos pegar eles Câmbio Ah, que bom Falem lá Ô Anderson, passa pra cá Mano Não é? Não é? Não aguentou não Alguém me mandou uma mensagem aqui Playhard Nem sei quem que é esse cara Nem sei Ha ha Basta Basta Olha Várias Um Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai ai O Anderson não, o Anderson ta no nosso time não Ah não, ele passou agora, ele passou Ah, eu ia pegar a MGL aqui um pouquinho Ah, eu ia pegar Já to vindo lá do morro hein, o Hobbit Ah, eu ia pegar Ah! Ah, eu ia pegar Ah, eu ia pegar Oh, Lucas Pilantra Ah 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 Não! Pode lá galera! Vamos pegar ele! NU! Eu vi ele! Boa hobby Boa hobby Boa hobby Boa hobby Boa hobby Obند Boa hobby voc o ho i Não, 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 não. 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 não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Vou jogar... Eu vou jogar... Deve ter que ir no teste... Eu vou comer no teste... Depois vou partir...